Música Um projeto de extensão do curso de farmácia da UEL realizou ao longo do mês de novembro atividades pela campanha Novembro Azul. A campanha pelo combate ao câncer de próstata. A reportagem de Soraya Barros. Hoje o grupo fez a campanha em diversos setores do hospital universitário, conversou com os servidores e distribuiu informativos sobre o câncer de próstata. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, a estatística é que cerca de 69 mil homens brasileiros tenham câncer de próstata até o final de 2014. O objetivo da campanha é informar o público sobre os sintomas e as formas de tratamento do câncer de próstata. O professor José Carlos Duarte está coordenando as atividades do projeto. Segundo o professor, a expectativa é acabar com o preconceito em relação às formas de diagnóstico da doença. Existe o exame de sangue, mas o toque é complementar, você tem que fazer os dois. O preconceito é a principal resistência. Para o professor, a campanha vai ajudar na conscientização do público masculino sobre o câncer de próstata. Eles têm ficado atentos aos sintomas, têm lido, a gente percebe que todos guardam, se não lêem na frente nossa, guardam para lerem depois. E a expectativa é de que aumente a procura por especialista. E a expectativa é de que aumente a procura por especialista.